Fala pessoal, o Leo aqui, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre bullying, cara, sim, vamos aproveitar o gancho que o Easy Nobre deu, que ele fez um vídeo falando sobre bullying, falando o fato que aconteceu com ele, com bullying e tudo mais, ele no caso fazendo bullying junto a outras crianças com uma criança com síndrome de Down. O vídeo de hoje eu vou passar uma mensagem bem bacana, eu espero que vocês fiquem até o final, é um vídeo mais sério, é isso, cara, vamos começar mais sério no vídeo de hoje, tá bom? Minhas redes sociais estão aqui na descrição, muito obrigado a todo mundo que tá me mandando mensagem lá, eu agradeço isso em todo o vídeo porque é realmente muito importante pra mim, pra eu continuar aqui com o trampo, e é isso, cara, depois da vinheta, vem comigo, vem, vem, vem. Lembrando pessoal que informações técnicas estão aqui na descrição, cara, então antes de perguntar sobre jogo, música, tá tudo aqui na descrição, checa aí e é nóis, beleza? Bom, cara, na definição do dicionário direta e reta nós temos o seguinte, bullying é um termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou grupo de indivíduos, causando dor e angústia, sendo executados dentro de uma relação desigual de poder. Você provavelmente já sofreu bullying ou já fez bullying, o vídeo do Isenobre, galera, intitulado A Pior Coisa Que Eu Já Fiz Na Vida, conta um pouquinho sobre a história dele com o bullying, tá? Onde, quando eles eram muito pequenos, 6, 7 anos, faziam bullying com uma criança com síndrome de Down, que tava estudando junto ali com eles, na mesma escola e na mesma sala, né, obviamente. Ele fala, é um vídeo bem pesado, mas é uma história que eu acredito que ele fez um ótimo trabalho em ter exposto ela, porque isso abre os olhos das pessoas que até estão praticando bullying em pleno 2018 e abre os olhos para quem tá sofrendo também, para não ficar calado e tudo mais. E achei interessante, é um vídeo pesado, mas eu acho que é importante que seja exposto. O meu vídeo aqui, a minha história, a história que eu tenho pra contar, é que não tá relacionada direto comigo, mas com um amigo, é bem mais pesada que a do vídeo dele, tá? Então, é por isso que eu tô pedindo pra vocês ficarem até o final. No vídeo, o Isenobre trollou, ele junto a amigos trollou um deficiente, né, ficava trollando diversas vezes, fazendo bullying. O que eu acabei de falar pra vocês, o que é bullying, e ele estranhava na época, né, na época não, agora, ele estranhou o fato de que nenhum adulto intervia na situação, tá ligado? Meio que não se importava muito, achava que tava só brincando e tudo mais, sabe? E é exatamente isso que acontecia. Eu não posso falar atualmente, porque eu não estudo mais, né, já tem uns anos, mas então eu não posso falar como que tá atualmente. Mas há uns 5 anos atrás, 6, é exatamente assim, tá ligado? Se você, entre os alunos, dava nada, sabe? A não ser que você caísse na porrada, no sério, aí aparecia diretor pra separar e tudo mais. Mas valia muito de escola também, tá? Eu tô falando na minha, o que eu sei que foi que eu estudei, eu sempre estudei em escola pública durante toda a minha vida, todo o meu período ali escolar. E era assim, cara, era basicamente assim, tá ligado? E você que estuda em escola pública também tá ligado como é que é o esquema, porque é bem foda-se mesmo. Agora, se você tentasse trollar uma professora, né, já era mais arriscado. Você poderia sair da sala, como eu já saí muitas vezes, já saí uma vez na sala, na verdade, porque eu, quando eu comecei a sacanear também, eu era muito esperto. Eu sabia a hora certa de parar, a hora certa de continuar pra não acabar tomando suspensão, perdendo nota e tudo mais. Mas, enfim, lá pela minha 5ª série, 5ª e 6ª série foi a época que eu sofri bullying, sim. Basicamente era isso, né, relação desigual de poder. Tinha uns repetentes lá, que era mais forte que todos da sala, porque eles já eram pra estar numa série mais avançada. Mas, por serem, como é que eu posso dizer, os brincalhões, acabavam repetindo e, consequentemente, iam passando a idade e eles iam ficando mais velhos, né. Então, os caras tinham o quê? Era sempre os gatos pingados, mas que já era o suficiente pra botar o terror na galera. Tipo, uns 3, 2 só. Que tipo de bullying, né, ó. Zoeira, pra mim, eu não considerava bullying, tá. Naquela época, eu não tinha esse negócio de bullying, tá, galera. Então, eu tô tentando traduzir aqui pro tempo atual. Sobre zoar, zoar por zoar, podia me zoar, foda-se. Mas, o negócio era meio de bater. Sabe o negócio da porrada? Então, tinha muito disso. Tinha uma brincadeira que eles ficavam fazendo, que era de, ah, merece 2. Só que, 2, mas davam sempre mais porrada, tá ligado? Teve um dia que eu me lembro até hoje, cara. Tava tendo essa onda de brincadeira, ah, merece 2. Só que, em vez de 2, eles davam 7 porradas. Era 7 tapão, se você falasse alguma coisa que vacilasse, tá ligado? Ah, vacilou, vem cá, merece 7 tapas. Nessa brincadeira, teve uma hora que eu, aconteceu comigo. Eles estavam aloprando. Qualquer coisa que você falasse, eles, ia mó a galera e ia te dar tapa, tá ligado? Aí, eu acabei falando alguma coisa que eles falaram, ah, merece, mano. Veio, tipo, 10 alô. Foi, tipo, quase a classe inteira dando tapa na minha cabeça. A única reação que eu tive foi abaixar a cabeça, botar as mãos na minha cabeça pra me proteger o máximo, tá ligado? Porque você sabe que tapa na cabeça pode matar, né? Tem muitos relatos aí de crianças que morreram porque ou tomaram um tapa muito forte na cabeça e no outro dia, consequentemente, acabaram morrendo. Cabeça é realmente um lugar muito frágil, então eu protegi ela ao máximo e só aguentei as porradas, velho. Era isso, eu ia fazer o quê? Ia na direção? Não ia, porque senão os caras iam me pegar lá fora. Então, era só a seita, tá ligado? Era isso. E foi basicamente assim que aconteceu nesses dois anos aí, na quinta e na sexta série. Depois, aí eu já comecei a ficar mais aloprado, tá? Eu já não deixava mais, eu já tentava zoar, eu já tentava não, eu já zoava junto, eu não batia em ninguém, tá galera? Pelo amor de Deus, mas também não deixava mais ninguém me bater. Começava a zoar também. A minha parada mesmo, a minha parada aí dos meus amigos era mais fazer palhaçada pros outros rirem, tá ligado? E não necessariamente ficar agredindo outras pessoas mais fracas que a gente e tudo mais. Nunca curtia muito essa vibe, não. Agora eu vou contar uma história que aconteceu com um colega de classe meu, tá? É porque foi basicamente o seguinte, eu tinha um colega de classe, a gente estudou junto uns dois anos, tá? Depois ele saiu da escola, depois não, depois eu saí da escola e quando eu voltei, eu voltei pra um turno que ele não tava mais, ele tinha sido transferido e tudo mais. Aí esse meu colega, pessoal, ele era muito atentado, tipo, ele era muito levado, ele era muito agitado, tá ligado? Então ele fazia muita merda. Nossa, e na época que eu saí dessa escola que eu estudava, que eu fui estudar em outra escola por um ano e eles ficaram lá, tá ligado? Esse meu colega ficou lá na escola e, mano, os meus colegas, os meus outros colegas disseram que esse fulano, eu vou criar um nome aleatório aqui, vou falar que é o Fernando02, tá? Vamos botar aqui esse meu colega muito atentado, era o Fernando02. Eu fui pra outra escola e o Fernando02 ficou lá. Continuou estudando lá junto com meus outros amigos. Um ano depois eu voltei pra mesma escola que eu estudava, lá onde o Fernando02 estava e eu perguntei pros meus amigos, pô, cadê o Fernando02, cara? O que aconteceu com ele? Pô, cara, ele saiu, ele não tava estudando mais aqui não. Acho que ele até parou de estudar, se não me engano. Eu falei, pô, beleza então. Aí alguns dias depois eu fiquei sabendo de um garoto que tinha sido assassinado, posso dizer assim, por uma, entre aspas, brincadeira, uma trollagem. Foi basicamente o seguinte a história. Era até num bairro próximo da minha casa, tá? Bem próximo mesmo, tava, tipo, pra ir andando. O garoto tinha morrido porque alguém tinha colocado fogos de artifício. Sabe aqueles fogos que... é só uma explosão? É uma explosão seca? Ele é do tamanho do seu dedo mindinho e ele... é uma explosão muito forte e muito seca, tá ligado? Então, esse garoto tinha morrido porque colocaram essa... esse fogos, um só, no capuz do garoto. Botaram esse fogos no capuz do garoto e fecharam o capuz. Essa bombinha, né, que era bem forte, explodiu na nuca do moleque e o moleque, obviamente, morreu com queimaduras muito fortes, não resistiu. Adivinha quem colocou essa bomba no capuz do moleque? Na brincadeira, na trollagem, na zoeira? Pois é, o meu amigo Fernando02. O que eu quero dizer com essa história, galera, é que o bullying, ele não tem limites. Uma vez que ele começa, a tendência dele é só evoluir, tá? Poucos são os adolescentes que sabem a hora de parar. Eu contei só apenas uma história do bullying que eu sofri, mas tem várias outras quando eu ainda era muito menor, tá? Já tomei muita porrada de moleque mais velho, puta merda. Pra você ver, eu peguei um caso aqui de um colega meu, que eu estudei junto, e o moleque acabou matando um outro moleque por causa da brincadeira, entre aspas, né? Na hora da zoeira ali, ah, pega aqui a bomba aqui, bota no capuz e fecha, tá ligado? Tenta aí e sai. E o moleque não conseguiu tirar a bomba e acabou falecendo. Esse é o nível, galera, esse é o nível. Não, não é um caso isolado, não é um caso específico. É, é só, eu peguei, eu fiz questão de pegar algo que aconteceu próximo de mim aqui e falar pra vocês. Porque o bullying, ele não tem limites. Então, cara, se você sofre bullying aí atualmente, mano, não fica quieto, não deixa. Tenta dar um fim nisso de uma vez por todas, antes que esse bullying evolua e possa te causar danos fisicamente, tá ligado? Tomar tapa não é legal, não é pra você rir. Apanhar não é legal, tomar soco não é legal. Isso, não, eles estão rindo, mas não é pra você rir junto, sabe qual é? Leve isso a sério, não deixe que isso aconteça, cara. Tamo em 2018, velho, não dá mais. E bom, cara, uma dica cultural aqui para os otakus aqui do canal, antes de encerrar o vídeo, eu vou recomendar o anime, que é um filme de anime, na verdade, que é Kuenokatachi. Eu já fiz um vídeo sobre esse anime lá no meu canal de anime, que é o Rank S. Eu recomendo que todo mundo se inscreva lá, galera que curte anime. Eu vou deixar aqui no card, tá aparecendo aí nesse exato momento, ó, meu canal de anime. Clica aí, se inscreve lá, beleza? Se você gosta de anime. Trata perfeitamente esse lance do bullying sem limites, cara. O moleque fica fazendo bullying numa garota recém transferida para a escola onde ele estuda. Essa garota é surda, pois é, aí se encaixa perfeitamente com o vídeo do Izzy Nobre, né? Que ela é também uma deficiente auditiva. O cara começa a aloprar muito a garota até que ele tira sangue dela, velho. Entendeu? É foda, cara. Então fica essa dica cultural aí pra vocês assistirem. Kuenokatachi. Até quem não for otaku, pesquisa aí, cara. Vai ser que você não gostava de filmes de animação, tá ligado? Então pesquisa aí, beleza? E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, cara. Se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo com alguém aí, cara, que você conhece. Enfim, com algum amigo de escola. Compartilha aí, beleza? Ativa o sino pra tu receber as notificações. Mas se não quiser, tá de boa, cara. Valeu, galera. Tchau, tchau. E aí